Às vezes é difícil para cada um entender suas próprias reações diante de cada oportunidade Hoje, de vida na Terra, enfrentamos experiências que nos desafiam a provar o que somos por tudo que aprendemos e sentimos. O aprender nunca foi dificultoso. O cérebro absorve com facilidade tudo o que queremos. A inteligência aflora com a facilidade com que o Sol traz seu brilho e sua luz, seu calor todos os dias. Mesmo em se tratando das lições bíblicas, aprendemos com facilidade. Lembrando-nos constantemente das lições do Cristo. Diante das situações claras em cada um, a inteligência acaba sobrepondo-se sobre os sentimentos que, na dificuldade do viver, quase se anula diante do que a inteligência faz lembrar, instiga, manda fazer, sobrepondo-se ao que esse sentimento, que somente a ação do tempo, após séculos e às vezes milênios, que começamos a anunciar uma renúncia em muitos planos, vontades, para que a paciência firmada no amor, possamos utilizá-la em nosso favor. O amor é belo, descorrido em palavras. O amor é difícil de ser vivenciado, mesmo descorrendo palavras, quando nos confrontamos com adversários, que estão buscando no mesmo grau a inteligência de sua subsistência, ainda firmadas na ignorância do que o amor pede. Ainda o instinto da sobrevivência, da preservação própria, faz com que o amor em palavras vividas torne-se, torne-se um peso diante do que nos sentimos desafiados, desafiados por irmãos iguais a nós, que apenas estão buscando se proteger, às vezes, de nós. que, diante da visão deles, são seus adversários. Jesus vem como exemplo De todas as palavras do amor proferido, e vivido ao mesmo tempo, quando encontrados esses adversários, Que viam nele fraqueza De um ser inteligente, capaz Provedor de força espiritual Que, se estando com esses adversários, Dominariam o mundo Dominariam o mundo Pelo poder e pela inteligência Que viam em Jesus Que viam em Jesus A fraqueza que eles viam Nada mais era do que a ganância exacerbada Que o ser humano traz Em não reconhecer o amor Em não reconhecer o amor Mas enxergar o poder Que, sendo deles Os tornariam belicosos Tomadores de posses Tiranos Tiranos Ditadores Apenas com O poder que o amor Dá Mas não compreendido pela inteligência O que acontece Quantas vezes os irmãos Foram desafiados por semelhantes E mesmo sabendo sobre o amor Revidaram na altura Dos desafios compelidos a vós A evolução do ser se dá Pela aplicação da inteligência com amor E não nos entregarmos aos desafios Daqueles irmãos ainda Buscando uma compreensão para as coisas Principalmente Principalmente Porque os seres humanos são negligentes Porque eles erram Porque eles não se dão conta Do que deveriam fazer Mesmo estando dentro de uma obra Que ensina Que ensina o bem Que ensina sobre vida Saúde Mesmo já aceitando Todos os processos Reencarnatórios De cada um Então Ainda somos Críticos Desses irmãos Que em sua Inferioridade No amor Pois Nós nos julgamos Plenamente Capacitados e vividos Nesse amor Agimos Agimos de tal forma Que esquecemos O que realmente somos O que realmente somos Com todo esse amor conhecido Todas as coisas Todas as coisas Precisam ser feitas Com a maturidade Que cada irmão traz Diante dos que estão Diante dos que estão em Estado de liderança Em setores Em setores Em indústrias Em comércio Em igrejas Em casas espirituais Cabe o exemplo Cabe dar o exemplo Com as palavras Na forma de fazer E na forma de dirigir Dirigir-se aos seus irmãos Que não são máquinas Programadas Que são seres Que buscam as mesmas coisas Daqueles Que dirigem Tais ambientes Quando o espírito Amadurece Essa vivência Desse amor Começa-se a plasmar A vibração Crística Onde quer que esteja Pois o Cristo Transformava Os ambientes Adversos Em ambientes Celestiais Porque assim Ele o era E o é Assim da mesma forma Que humildemente Trabalhamos E fazemos Diante das incursões De auxílio As regiões Ainda Não providas De tais Lições Do amor A paz Que cada um tem Ela contagia Ela contagia Até mesmo Aquelas feras Humanas Que apenas Pensam em se defender Por medo De perder o grau De hierarquia que o tem Conhecimento Conhecimento liberta E traduz-se Em alegria e vida Quando passamos a exercer Com amor As diretrizes da nossa vida E passamos a conquistar a confiança E o respeito E o respeito até mesmo Daqueles pseudo-adversários Que temos Pois nada mais são do que seres Estão buscando a compreensão Do porquê somos assim Para alguns Para alguns Ainda ríspidos Nos sentimentos Parece ser fraqueza Para nós O vemos apenas Como seres ainda necessitados De um domínio Que só o amor Consegue exercer Sobre o coração Destes seres Cada um se revela Como é Como desafiados Ao equilíbrio Do conhecimento Que tem Firmado Nas bases do amor Que exerce A insegurança só Atua Quando ainda no coração Não há total domínio Sobre as reações E as vontades Os desejos provedores De atitudes seguintes De tudo na vida Que queremos possuir Quando o amor atua A ação do tempo Não exerce efeito negativo Nas nossas conquistas Nas nossas conquistas Principalmente Quando sabemos Que as nossas encarnações Ainda E aquilo que somos De fato Espíritos Espíritos Para a eternidade Essa conquista Nos trará A alegria E o regozijo De uma vitória Que na terra Com seres humanos Com seres humanos Desprovidos Desse domínio Parecia inalcançável Não há limites Para quem ama O que desejas conquistar Diante da consciência Do que é A eternidade Plasma em cada um Em seu próprio ser O poder de transformação Em qualquer coisa Em qualquer ambiente Pela força que o amor exerce Na capacidade Na manipulação fluídica Na manipulação fluídica Na manipulação fluídica A patrimulação fluídica Na manipulação fluídica Em qualquer forma Em qualquer forma Ele jáало Que a matemática A matemática Que o amor exerce A matemática Para quem ama E a matemática Em qualquer forma Em qualquer forma A matemática Em qualquer forma Em qualquer forma Em qualquer forma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E passados dois mil anos, presentes em nossa alma, presentes em nossas mãos, em nossa mente, atuando plenamente, ajudando os seres ainda buscando evoluir. As vezes os irmãos dizem ter muitos problemas e nós os vemos ainda presos à ignorância, do medo exercido pela mente que apenas pensa na vida material que tem e sofrendo a ausência de um amor que discorre em palavras, em lições, mas que ainda não estão impregnadas em seu próprio ser. Nós não somos melhores. Nós somos apenas atenciosos e prestamos a atenção nas coisas e nos seres humanos como eles são. Ficamos às vezes imaginando por que alguns mentem tanto, mentem a si mesmos, enganam-se. Que vida é essa que não há paz um só segundo? Há sempre medo e insegurança, há sempre dúvidas, há sempre o eu, há sempre o meu. Quase sempre, não atentos a todas as formas e fórmulas educativas trazidas pelo Cristo que são materializadas pelos irmãos que encontraram no amor, a solidez, o desenvolvimento de suas vidas. A verdade é a expressão da maturidade do ser, é a expressão do amor que cada um traz. O tempo, o tempo é o grande professor que vai maturar a mente de cada um pelo esforço de cada um nessa luta constante, nessa luta constante da grande preocupação do sobreviver. Vemos os irmãos preocupados, vemos os irmãos com medo, Inseguros em relação a tudo, até mesmo a fé. Quando as palavras amorosas do Cristo Enraizarem definitivamente Em vossos corações Nada temerão Principalmente os homens Ignorantes Do amor Assim é a vida Do lado de cá Aonde vivemos Onde trabalhamos Onde estudamos Onde planejamos Onde planejamos Em que direção seguir E sabemos para onde ir Sem Menosprezar nossos irmãos Que nos pedem ajuda Que nos pedem ajuda Gratíssima Viva Jesus E Onde Que nos pedem ajuda